Agora sim, iremos para o segundo round Coringa É... 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 Tá bom Tá bom Tá bom Tome dele, pode tomar Pode tomar Pode tomar O bicho ele tem... Ah, vem cá Coringa, rapidinho Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá É... Como é aquela... É maconheiro? Não é outra... Não, é o que tá na LED Se puxarem a LED... Não, 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 não Aquela que você canta é maconheiro... Galopeira 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 Vai, vai, vai Não, foi, foi errado Ei... O desafio entre você e o telegato Vem cá, vem cá Vem cá Valeu Atenção, elenco... O que é a fônica? Hum... O que é a fônica? Deixa pra lá Vamos lá, olha pra lá Presta atenção, rapaz Atenção, inspire-se, olha Vai mastigar Coringa Galopeira Galopeira Vai Vinte segundos Vinte segundos Família brasileira Vá, faça a mesma coisa Vinte e um segundos Vinte e um segundos, diga aí E eu vi E eu vi E parecia aquele... Sabe aqueles termômetros de antigamente Que ficava vermelhinho? Foi assim... A cabeça dele Eu disse pra dar um pipoca agora Vai, delegado Acunha Vai, não pode deixar aquela conta lá atrás, vai Galopeira Vinte e um segundos Vinte e um segundos Calma a boca Oi Hum... Quando termina... Pé... Já... Pé... Vinte e um pouco de trinta não Vem você Machadão Machadão Bizerra Vem Machadão Bizerra Bora Vem, minha filha, você é ligeira Solimões É, Solimões Vamos lá Tente, vai Tente Tempo para Machadão Bizerra Não atrapalhe o ombro Respire, vá Todo mundo fez silêncio para você Não é? Não olhe para ela não Atenção Vai contar o timing Vai Galopé Galopé Galora Sete segundos Tommy Gretton Pode voltar para o seu lugar, perderam Fica só o corinho aqui por enquanto Acunha também Vai, eu vou dar uma chance a você, vai Acunha também Oxe, ele está com asma Galopé Galopé A corneta Uma chance, vai Galopé Oxe Tem uma nota fraca também, Bruno É, Michelle Obama É isso Olha, Machadão fez sete, você fez seis Pai e filho, né? Então começa a amarrar no pé, é do gá É do gá, né? Então lá vai Mulher e senhora, perdeu a seis Acunha Time para Michelle, vai Galopé 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 Samurai Pode voltar Perdiu, vai Galopé 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 Sabe aquele transformador de energia? Pareceu aquele transformador de sítio. Aí parou. Vai. Valendo o tempo. Galopeira. 13, foi? 10. 10, 10, 10. Senhoras e senhores, a vitória do Coringa. Aê! Nino, vou dar uma chance a ele. Topa, duelo, duelo. Mas antes, ouçam a música do velório do elenco, no caso da queda do avião. Vamos lá. É, do toalha podre, é do toalha. Vai. Atenção, Acunha. Vai, vai, vai. Vem pra cá, toalha podre. Olha o corteiro, vai, 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 vai. Do toalha podre, vem pra cá. Vai, vai, vai. E aí, tu dá... É isso. O Brasil inteiro quer ver você se lascar. Marcha a fundo. Vai, morreu, não vai. Nino, vamos dar a chance a ele, que esse programa tá beleza hoje, não é? Só pra garantia. Não é? Atenção pra garantia. Olha, não tá confiando na Elisa. Não. No relógio dela. Vai. Galopeira... Time? Será que bate o meu? Elisa. Mas ele é pra contar tudo, Elisa. Mas ele... Eu sabia. Então eu cantei mais, então. Mas Elisa, depois de comprometer metade do pulmão do rapaz, agora eu disse... Olha, não tava valendo. Aqui deu 22, ainda perdi pra ele. Pelo amor de... Deu 23, foi. O Gá, o Gá tá valendo. Gá, tá valendo o Dali do Gá. É claro. Ela tava contando do Pê pra dentro. Da Pê pra... É. Oi? É. Pois ela tava contando da Pê pra dentro. Quer dizer... É, é, é. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Eu me diverto. Olha. Não viu não, Elisa? Ela não tá olhando o Dali do X programas, não. Diga aí o que ela diz. Diga, Elisa. Vai, falei alto, vai. Eu me diverto. Olha. É. É só. O Pô é do candado que ele estudou, eu peço. Isso fica volta quando mesmo? Nem sabe. Nem sabe. Eita. Não, a taxa já conhece. Gente, a taxa tem maior hora de voo do que eu. Tem. Tem. Aquela cachorra conhece o mundo todinho. Eu só conheço o Paraguai. Isso é uma miséria. Porto Estóis do Paraguai. Quer dizer, Porto Estóis do Paraguai não é a punta do Leste. A gente conta agora o caso da dona Maracy.